O que você acha de um muffin salgado, prático e muito saboroso? E já fica até o fim do vídeo que vai ter dica extra. Bom, começa batendo os ovos e começa a adicionar a farinha de grão de bico. Uma farinha super nutritiva e que cai super bem pra fazer várias receitas. Vai colocando leite vegetal e a farinha aos poucos até ficar nessa consistência de massa. Depois já coloca a cenoura ralada e vamos temperar com sal com ervas, pitada natural, pois ele é perfeito. Além de ser o sal da massa, ele já vem com umas ervinhas que vão dar um sabor especial. E o cebola em pó também, afinal cebola nunca é demais. Não vamos esquecer do fermento, mistura bem e vamos colocar nas forminhas de silicone untadas com um pouquinho de azeite. Você vai levar pra assar no forno a 180 ou 200 graus pelo tempo necessário até ficar assim, bem douradinho. Mais ou menos 20, 25 minutos ele fica assim. Ai, a dica extra! Achou que ia faltar granola, né? Não mesmo, granola salgada pitada natural embaixo da massa. Gente, olha isso! Acho que não tem jeito melhor de adicionar ainda mais nutrientes no nosso muffin salgado, né? Se gostou, já salva aqui pra não esquecer de fazer também.